Fala aí galera da Legames Dark One, sou amigo One, que está trazendo para você mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como está o andamento da loja Vocês podem ver que eu vou acabar de embolsar aqui Reembolsei aqui, vou trocar essa porta aqui e vamos lá dentro Olha só galera como está aqui dentro Caraca, olha o espaço Galera, essa parte aqui ó Eu vou chapar de... Vou botar as televisão Vou pintar ou vou botar piso do lado da parede Vou falar a vocês galera, ficou muito top né Caramba Aí falando uma coisa, eu estou felizão hein Colocando as caixas Aí Vou estar colocando para vocês a foto Como foi o passo a passo daqui da loja Vou estar construindo Vamos lá para a foto Deus surpreendeu a Abraão Concedendo-lhe o seu desejo Deu a ele o que tanto sonhava O prometido da sua casa O filho da promessa O filho da aparência frás Aí galera, vocês podem ver que já terminei de colocar o piso Está top de linha Nas fotos Parece que esse espaço daqui para aqui está pequenininho Mas não está não Pode ficar tranquilo que vai dar 8 cadeiras games aqui E 4 televisão aqui galera Galera Peço uma coisa para vocês Que é muito importante Vocês que estão assistindo o vídeo Tentem assistir o vídeo todo Que está pequenininho Para estar ajudando o canal a crescer Dê aquele joinha Se inscreva Estou bem galera E vamos lá no próximo vídeo Que a prata está ficando quente aqui dentro hein A reforma vai ficar top de linha aqui nessa loja aqui hein Valeu